Música Música Vamos continuar Vamos soltar Vamos soltar Isso aí galera, estamos aqui na Skydive Boituva Mais uma vítima para jogar do avião a 200 por hora Pelo que eu vi ali no quadro É o Fabricio Oi Fabricio Beleza brother? Sou o Zaquinha Eu que vou levar o senhor para voar Tranquilo Minha expectativa para esse salto aí, conta aí pra gente Opa, muito ansioso hein Primeira vez Maravilha hein Vem com um monte de pano e cordinho Vem com quem? Apresenta pra gente aí Anderson Aê vai junto né É mesmo? Seguro é bom pelo menos Tem mais aí Vamos sair com a gente Fabricio Aê viu Tudo só do bicho Aê galera Ajudaram? Não, mas é só até você descer, ficaram com medo? Eu vou amadurecer a ideia Isso senhor Então vamos aproveitar que você anda Essa coisa Quem vai voar aí Levanta a mão E as próximas últimas depois Bom falto pra gente Os que vão Os que vão depois Aguardem, beleza? Aê Aê Segura no equipamento Segura não Pode segurar no equipamento Aí vem Fecha a mão Cotovelo dentro do corpo Lembra? Cabeça pra trás Sai no gozeão Perna lá na bunda Vai Sobra, vai As duas Banda aqui ó Assim ó Aê Tem capinha no ombro A perna continua dobrada Aê Abre o braço Traz pra frente E dá aquele sorriso pra gente aí Me dá uma paradinha na porta ali Mas não ganha Vai ficar aí que vai ficar na minha mulher Aê 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 Bora lá garoto Aê Vamo voar Aê Chega de conversa ó É aquela hora de desistir passando Da guardinha ó Bora lá pra cima Aê 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 Caravo To quero É nóis agora É É Fabriciel Bora 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 a Vai должен Vai Vamos Vai B B B B B B Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!